Boa tarde, boa tarde, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no Viva Música, o espaço que sempre acontece com os projetos e hoje a gente tem uma alegria especial porque a palestra e o conceito de hoje dá o início ao primeiro encontro internacional de piano contemporâneo de Valorzonte. Esse evento que começa hoje, vai até domingo, em vários pontos da cidade, tem com parceria a Escola de Música da UFMG, a Escola de Música do UEM, o Conservatório UFMG e a Fundação de Educação Artística. Bom, o título dessa palestra, o piano na música brasileira contemporâneo, já indica um dos enfoques desse nosso encontro, que é justamente a criação brasileira atual para o nosso instrumento. Algumas questões nos inquietam e nos motivam para criar um evento dessa natureza. Em que medida a produção atual da música brasileira para mim pode ser vista como parte de um aspectos e, portanto, distinta da produção de outros culturas? Será que realmente existe isso, quer dizer? Será que a música que se produz no Brasil atual, ela tem características próprias, marcantes, que a definem em relação a outras culturas? Quais as questões interpretativas, ou mesmo as tensões criativas, que os compositores brasileiros têm oferecido aos seus intérpretes, no caso, pianistas? Qual o nosso papel enquanto intérpretes na história ou na construção da história da música brasileira? Qual o nosso papel enquanto intérprete nessa construção? E por que conhecemos tão pouco a música do nosso tempo? Obviamente, não temos espaço aqui para responder ou tentar responder todas as questões, mas é importante pensar sobre elas. Mas aqui agora, nessa minha pequena introdução, eu gostaria de refletir sobre alguns desafios que as obras contemporâneas impõem a nós intérpretes, a nós ouvimos. Não há dúvida que a música de hoje exige um outro tipo de sensibilidade e uma escuta muito mais ativa e reflexiva, se comparada à música tradicional. Como anertou, ou já reivindicou o nosso poeta, ambientista Augusto de Campos, em seu livro Música de Invenção, abre asas. Já é tempo de dar um tempo aos colchões sonoros da música palatável e aprender a ouvir aquela outra música, a música pensamento, dos grandes mestres e inventores, que impõem uma outra escuta, onde a reflexão, a concentração, a sensibilidade e a inteligência são ativadas ao extremo. Nada pode substituir a exemplaridade da aventura ética e estética dos grandes inventores da música contemporânea. Os santos e os mártires da nova linguagem, aqueles que enfrentaram preconceitos e perseguições, e às vezes até a pobreza material e a humilhação, para alargar o horizonte de nossa sensibilidade e levar a indagação musical aos seus últimos limites. Fecha as asas. Bom, a exemplo da escuta, que ele está aqui falando exatamente dessa sensibilidade, dessa nova sensibilidade que se é convidado ao sonar mais contemporâneo, mas os desafios que ela nos coloca, que coloca aos intérpretes, são inúmeros que valem e, por exemplo, desde a ausência de uma tradição que nos guia, passando pelo entendimento, por exemplo, da decifração, da notação musical, até a aquisição de novas atitudes técnicas no instrumento. Além do mais, com exceção das grandes obras do século XX e XXI, quase não dispõe de gravações que nos sirvam de referência para certas decisões interpretativas. Isso quando não somos nós a referência, nos tornamos a referência, porque, na maioria das vezes, estamos fazendo primeiras opções das obras. Então, diferentemente da música tradicional, que vem da tradição clássica romântica, você tem uma tradição que nos guia. você tem um repertório já registrado. A música contemporânea, não. É sempre uma aventura cada pensa nova, que nos dispõe para fazer. Há um compositor português, José Júlio Lopes, que ele diz a esse respeito, abre astas. Uma das mais importantes alterações que surgiu com a nova música situa-se exatamente ao nível da sua escrita. Novos sistemas de notação foram criados para corresponder às novas necessidades expressivas, aos novos materiais sonoros e às novas lógicas e disposições das obras. Olhar para uma partitura de música contemporânea passou a ser um exercício de decifração inevitável para os próprios músicos, pois a destruição do velho sistema de notação não deu lugar a outra escrita igualmente universal, decodificável e legível. Pelo contrário, uvelizaram seus processos e multiplicaram-se as formas. Como grande consequência dessas transformações, todo um único modelo de escrita foi substituído por uma pluralidade de outros, todos eles possíveis e viáveis. Se vocês repararem, nós temos aqui um cenário com vários estandes, com várias partituras de música contemporânea, para quem depois quiser dar uma olhadinha. Porque, na verdade, quando a gente está dizendo isso aqui, diferentemente da música que vem da tradição, da música tonal, onde a gente tem formas definidas, até mesmo a narratividade tonal, que é muito clara, quer dizer, você tem tensões e distensões, você tem expectativas e resoluções dentro do discurso tomando. Na música contemporânea, quer dizer, isso é rompido, isso é quebrado. Sem contar que cada compositor acaba criando a sua própria linguagem, o seu próprio idioma e, por muitas vezes, a sua própria grafia. Então, é isso que talvez ainda não tenhamos essa tradição já se consolidou na música tradicional. Mas, é claro, não se trata apenas de decifrar uma partitura, trata-se de gerar significado, de produzir sentidos a partir do material proposto. Surgem, portanto, novos símbolos como alternativa à escrita tradicional, em particular, como consequências da inclusão de novos sons na linguagem musical. É óbvio, a partitura nada mais é do que a tentativa de registrar a música, o som, o gesto musical. Então, nessa perspectiva, podemos dizer que os novos tipos de notação, criadas para expressar novas estéticas, implicam, muitas vezes, em atitudes técnicas não usuais ou, para usar um termo mais atual, em técnicas instrumentais expandidas. E vocês vão ver, hoje, no conceito de hoje, muitas dessas técnicas sendo apresentadas aqui, que a gente chama de técnicas expandidas ou de técnicas expandidas. O sistema tonal e sua lógica narrativa impuseram modos concretos e estilos de interpretação, que na música contemporânea revelam-se, por vezes, desajustados, visto que a expressão gestual, o trabalho motor e o esforço interpretativo dos intérpretes não estão na mesma lógica. Os modos tradicionais de tocar uma nota, por exemplo, num contexto tonal, não funcionam na mesma lógica, num contexto, por exemplo, serial ou decafônica tonal, onde as relações entre as notas são estruturadas a partir de uma outra lógica composicional. Podemos supor que a realização de um fraseado em um repertório tonal é substancialmente diferente do fraseado de uma música, onde as relações intervalares estão espacializadas pelos registros, como, por exemplo, o caso da música serial, abstentos de uma condução linear ou discursiva dos sons. A cada nova obra, somos expostos a um universo de possibilidades e, consequentemente, a tomada de decisões interpretativas, muitas das vezes inusuais na prática tradicional. completando o rol das perguntas que estão na base deste nosso primeiro encontro, e tendo em vista esses desafios que eu aqui sumariamente, muito sumariamente falei, surge então uma última questão. Por que fazemos música contemporânea? Quer dizer, isso é tão difícil assim. se é a partitura, você tem que decifrar, se você não tem uma tradição que nos guie, se existe uma escuta ativa, por que a gente toca música contemporânea? A gente fica quietinha, né? Pelas mesmas razões que todos os intérpretes de todas as épocas tocavam música de seu tempo. A nossa época é a única época que não toca música do nosso tempo. No barroco, os intérpretes tocavam música do seu tempo. No classicismo, até metade do romantismo, não é? Então, nós, como intérpretes de música contemporânea, fazemos o que os músicos do passado faziam, que é tocar músicas presentes. Passa agora a palavra para a Lícia, que ela vai continuar com uma outra questão. Boa tarde a todos. A partir da fala da Luciana Cláudia, sobre questões gerais relacionadas a escuta e a interpretação da música contemporânea, eu vou agora propor uma discussão mais específica sobre o que é produção para a crião brasileira. O título da palestra é O que anda a música brasileira contemporânea. Eu vou me ater um pouco mais a esse tópico, a esse título propósito. Para isso, para chegar nisso, eu vou apresentar aqui um breve histórico de tendências significativas que a música brasileira percorreu no século XX e XXI. E para isso, eu estou baseando a discussão de alguns autores que já investigaram, tem um pouco mais a fundo, como José Maria Neves, Salomé Gunderman, Harry Crowe e Cata Cuxiano. A gente tem ali uma tabela que está um pouco difícil de ler, peço desculpas por essa dificuldade, mas eu vou falar os pontos principais e eu acho que não vai comprometer a nossa sequência aqui da palestra não. Bom, os autores consideram, que eu enumerei, consideram então que a gente pode resumir o percurso da música brasileira dos séculos XX e XXI falando de quatro tendências principais. nacionalismo da primeira metade do século XX, do nacional ao universal, com aí um período de 1940 a 1980, uma volta ao renascimento do nacionalismo de 1950 a 1980, superação da polarização nacional e universal de 50 até os dias atuais, por isso a data de 2016 ali ao fim. Como vocês veem, alguns desses períodos cronológicos que eu coloquei na tabela são intercalados, são períodos em que ocorrem tendências simultâneas. Falando um pouquinho mais sobre o que seria esse movimento nacionalista na primeira metade do século XX, a gente não pode deixar de lembrar da influência que os compositores dessa época tiveram do movimento modernista e citar alguns dos compositores representativos, então, dessa tendência. a gente tem Vila Lobos, conhecido de todos vocês, acredito eu, e três gerações de compositores nacionalistas, dentre os quais a gente pode citar, no primeiro grupo, Luciano Galé, Lourenço Fernandes, Francisco Mione e Guanieri, no segundo, Barroso Neto, Valdemar Henrique, e no último, Ratavezinha, José Veira Brandão. Apenas para os primeiros alguns. Nesse segundo momento, ali, então, chamado do Nacional Universal, a gente tem já correntes um pouco mais comprometidas com a busca da vanguarda, com a busca de alternativas em relação a esse movimento nacionalista que foi predominante, então, nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Três movimentos destacam nesse sentido. Grupo Música Viva, que atuou na década de 40, no final da década de 30, início da década de 40 no Brasil, Grupo Música Nova, nas décadas de 50 e 60, e Grupo de Compositores da Bahia, nas décadas de 60 e 70. Decorrente disso, o movimento de música eletroacústica surgiu no Brasil no partir dos anos 60, então. Esse Grupo Música Viva, liderado, então, pelo compositor alemão, no Brasil, Paul Reuter, traz um pontapé inicial para o que a gente chama de piano contemporâneo. Piano contemporâneo brasileiro, né? A gente tem, então, outras significativas desses compositores que participaram desse grupo, como, por exemplo, Santoro e Guerra do Peixe. Num primeiro momento de composição do Adilio Krieger também, ele estava ligado a esse grupo. Então, compositores muito conhecidos na história da música, que tiveram nessa época um comprometimento muito grande com a música do Novo na música para o piano brasileiro. Mais tarde, já no trabalho de compositores do Música Nova, a gente tem ainda um outro movimento de tentativa de aproximação que estava sendo composto fora do Brasil. Então, a gente tem obras aleatórias, a gente tem introdução de novas grafias, questões que vão ser aprofundadas por outros compositores no decorrer dos anos de produção musical brasileira. A gente também não pode deixar de mencionar os compositores da Bahia, que contribuem imensamente nesses aspectos que eu acabei de mencionar, e também na introdução de técnicas estendidas no piano e em diversos outros instrumentos, e expansão da organização de alturas, do trabalho de métrica, entre outros recursos. O período ali é discriminado, então, como 1950 e 1980, que eu estou chamando, então, de Renascimento Nacionalismo, a gente tem uma volta a várias questões que já tinham sido trabalhadas pelos compositores nacionalistas no início do século, mas com a tentativa, então, de fazer uma música que tivesse uma função social mais... como que eu digo... mais... perceptível do que eles acreditavam que a música contemporânea tivesse naquele momento. Então, muitas vezes, até pela motivação ideológica, houve essa... falando ali... ao nacionalismo. Já na última coluna, né, que acabou de... de apagar... a gente teria... vou continuar falando enquanto ele tenta ligar... a superação do nacional... dessa polarização nacional universal, com uma pluralidade estética maior em relação aos anteriormente citados, e a gente tem também correntes diferenciadas na produção brasileira e trapiana. a gente pode mencionar, por exemplo, compositores que mesclam uma música de sabor nacional, uma música já com características de música atualmente relacionada aos padrões da música brasileira, com tendência da música contemporânea. Dois exemplos significativos são Amédia Prado e Alton Escobar. Outra corrente que a gente pode mencionar... são compositores que super... trabalharam com a superposição de técnicas composicionais mais contemporâneas, com questões ligadas à tradição musical. como, por exemplo, Ronaldo Miranda, Davi Corelli Schengler e Ricardo Acostiano. A gente pode também mencionar compositores que se dedicarão à indeterminação, novas grafias e uma pesquisa nessa área, do qual a gente pode citar Maurício Dottori, Antônio Borges Cunha e Edson Zamproni. Em seguida, compositores se dedicaram à música e novas tecnologias, não necessariamente mais à música eletroacústica, mas sim, muitas vezes, à música para piano, com interação tanto com esses meios quanto com outros que a gente hoje pode chamar, então, de novas tecnologias. E, como exemplos desses compositores, a gente sinta, por exemplo, Flomenese, Silvio Ferraz e Denis Garcia. É interessante observar que uma tendência, nessa última coluna da minha tabela, é que todas essas linhas de trabalho que eu sou tez, essas linhas de pesquisa desses compositores, trazem exemplos de compositores que foram ou que são professores na universidade. Então, é interessante a gente chamar atenção para isso, porque a universidade vira pó na criação musical no Brasil, especialmente em partir da década de 80, como, inclusive, já foi discutido pela bibliografia que eu mencionei no início. A gente tem aqui, dentro da UFMG, diversos compositores muito atuantes, e eles estão aqui citados na tabela, mas alguns deles, inclusive, estão constando no programa que a gente vai tocar, e isso, para mim, é representativo de um momento mesmo, que a gente verifica, então, na música brasileira, no programa da década de 80 até os dias atuais. Bom, então, feito esse panorama geral, interessa para a gente, especialmente, essas correntes mais ligadas às novas tentativas de experimentalismo, à busca por novas sonoridades, como, por exemplo, a gente vê desde o Grupo Música Viva, na década de 40, até essas tendências mais recentes que eu acabei de mencionar. O programa do Conceito de hoje reúne alguns exemplos dessas tendências de compositores, então, que buscaram novas sonoridades na música para o piano. Alguns exemplos, por exemplo, nas obras que eu vou tocar na obra de Santoro, vocês têm, então, o programa de primeira série de quatro peças para o piano, segunda série de seis peças para o piano, a gente tem obras muito iniciais do que é considerada música contemporânea para o piano, música contemporânea brasileira para o piano, mas que já trazem novas propostas de organização de alturas, um trabalho com o métrico, uma especialização no uso das alturas, que vai ser continuado e aprofundado por diversos composidores significativos no decorrer dos anos na música brasileira. A gente tem ainda, falando do Claudio Santoro, a obra que a professora Guida vai tocar, o Tradicionamento 3, que já é um outro momento do Santoro e um outro momento da produção brasileira para piano, em que os compositores começam a trabalhar, os compositores da época do Santoro na composição dessa obra, então, na década de 70, começam a trabalhar tanto com a eletrônica puxa quanto com a interação do piano com essa música eletrônica. A gente tem, ainda, obras do Ronaldo Miranda, que mesclam esses elementos mais relacionados à música tradicional com novas sonoridades, com novas pesquisas da música contemporânea. Obras, a obra de Lúcio Saraiva, que vocês vão ver a Pianca de Solucione Cardassi interpretar, no qual ela usa a voz junto com o piano, que também é um curso bastante empregado nessa música contemporânea, não só brasileira, mas que vem sendo cada vez mais utilizada no repertório. A obra de João Pedro de Oliveira, que usa não só o piano, mas a interação desse instrumento, no caso, para duas pianistas, o piano em quatro mãos, com piano toy e eletrônica. Então, é uma outra linha também importante. A obra de Rogério Asconcelos, que é um curso de declinação, que eu vou tocar, também, então, representativa dessa produção dentro da universidade. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. Bom, e para fechar, então, além de enumerar essas tendências, gostaria de abrir para perguntas, discussões sobre as temáticas que a gente apresentou. Por favor? Então, venho por favor à vontade. Pode falar. Se tratando das obras contemporâneas e, como a Ana falou mais cedo, que existe uma pluralidade de escritas e de sistemas que funcionam por si só, eu queria que você, ou a Ana, ou uma ou duas, talvez falasse um pouquinho sobre como a interação com esses compositores e quais são os processos que vocês costumam ter quando vocês pegam uma partidura com um sistema novo e como é que funciona essa exploração, quantas vezes vocês falam dos compositores e como esse processo de construção dessa música que precisa ser construída em todos os âmbitos, seja no papel, na interpretação ou na construção do compositores? Bom, para mim, é sempre um desafio, sempre uma novidade. Eu sempre tenho a impressão de que estou aprendendo piano tudo de novo. Mas isso, para mim, é a maior preciosidade também que esse rebentório traz. Porque é uma coisa que me mantém em alerta para que eu possa descobrir com aquela música, com o que aquela música pode me ensinar. Então, eu acho que isso, do ponto de vista da minha relação com esse repertório, é um pouco assim. Sobre o contato com os compositores, assim, isso vai um pouco sempre da disponibilidade, inclusive, por exemplo, se o compositor é da mesma cidade que você, se não é, questões muito práticas, assim, que determinam quantos vão ser esses encontros, e tudo. Embora hoje seja muito fácil fazer uma gravação com uma peça do celular, com uma peça do celular, e com um WhatsApp do compositor. Então, esse diálogo está muito mais próximo, eu acho, por causa dessas novas possibilidades de contato que a gente tem hoje em dia. Eu acho que é bom se mostrar com essa peça do compositor. Ele sempre se vai tocar, no sentido de que sempre vai haver alguma coisa também que vai ser acrescentada à interpretação em relação àquela ideia que você já tinha formado a vez anterior. Então, que o diálogo seja constante dentro das limitações de tempo, das limitações de disponibilidade das pessoas, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que a Ana vai querer acrescentar coisas também. Bom, eu, a primeira coisa que eu faço é a reação. Eu penso, meu Deus, me ajuda, o que que eu vou fazer? Mas é um ponto isso que a Ana falou, quer dizer, inclusive, sexta-feira, a gente vai ter uma palestra de uma especialista em relação, que é a Luciana Camarás, que trabalha nesse processo de colaboração com o compositor e intérprete há anos. Então, ela tem obras que ela ajudou a construir ou outras obras que vieram diretamente para ela. Existem níveis de colaboração, níveis, sim. E isso que a Alice falou, a tecnologia ajuda demais. Você grava, manda, composta de novo, te xinga, aí você manda de novo e assim vai. Mas então, na sexta-feira, essa palestra, acho que pode ser de muito interesse para os alunos de composição, inclusive. Então, vai ser no conservatório, as quatro horas da tarde, na sexta-feira. Bom, no meu caso em particular, em muitos que a Alice falou, concordo, a obra nos ensina, cada nova obra nos ensina. E nos ensina não só a obra, nos ensina sobre nós mesmos. E eu costumo dizer que cada obra que eu toco, eu coloco nela o meu repertório interior. Todas as obras vêm juntas. E isso é muito interessante, que de repente, quando você está com uma obra nova, você tem uma experiência, um som que aquela obra é que te remete a uma outra obra. Então, você traz a referência daquilo que você já viveu para aquela obra. Então, assim, você vai construindo a interpretação daquela obra. E acho que é isso. Como nós temos aqui mais um monte de pianista que está participando do evento, que se quiser também falar, porque às vezes a gente fica querendo falar, se a Luciana, a Ana, o Eduardo e o João, o José também falar, ou se tiver mais alguma pergunta. Também temos aqui dois compositores que serão interpretados hoje, que também, se quiserem falar um pouco nesse sentido de... essa parceria com os intérpretes, são bem-vindos. Aliás, tem dois compositores, mas um mais um monte, né? Os dois que vão ser tocados hoje, mas eu estou vendo aqui mais um monte. Eu posso dizer qualquer coisa. Tem que ver, tem que ver com a questão do piano com o instrumento, mas com o instrumento que se elaborou. Ou seja, o paradigma do piano sempre ficado só nas teclas. H.F. é um paradigma que ainda está presente, mas que já foi, de certa maneira, expandido através das técnicas de canção. Então, nós temos obras que são, que utilizam o interior do piano, como todos sabem, não é? Como utilizamos com cordas, com cordas pinçadas, com piano preparado, etc. Temos, inclusive, peças que utilizam o teclado do piano sempre utilizando as cordas, portanto, o teclado como se fosse um reto-reto. E, então, dentro disso tudo, toda esta formidade de efeitos e, digamos, de formas de manipulação do instrumento, requerem uma certa perícia do parque do instrumentista. Ou seja, o compositor tem que ter sempre atenção qual é a capacidade física que o instrumentista vai ter para executar certo tipo de efeitos. Ou seja, não vale a pena estar fazendo um efeito aqui, um efeito ali e outro ali, e, a certa altura, o instrumentista fica livre e se cai. Portanto, há limites. Portanto, e muitas vezes o compositor, se, porventura, ele toca piano, ele próprio pode fazer o teste se esses limites são ou não são, digamos, o que ele propõe estar dentro do executível para o instrumentista. Se o compositor não toca piano, portanto, não conhece suficientemente, digamos, o mecanismo do intérprete do pianista, ele tem mesmo que dialogar com o intérprete para saber, precisamente, até que ponto isso é possível. É, quer dizer, eu dou um exemplo, quer dizer, até um exemplo muito simples. Quer dizer, um pianista que seja mais baixo, não tem possibilidade de fazer certas coisas dentro do pianista. Quer dizer, ao invitar um pianista que seja mais alto, isto é um caso mais simples. Então, se estamos a escrever uma peça para, não é? Tem saltos. Pois, o salt pode usar para mim. Aqueles saltos só que aí requerem o dobro de equilíbrio, não é? Não, não é? Não, não é? Nada segura por mim. Numa técnica se tem que ser com o dobro. Bom, tu estás a me despertar, quer uma mulher e se for uma mulher? Não, não. Mas isto é um exemplo de mais simples possível, não é? Mas isto é um exemplo de mais simples possível. Há outro tipo, digamos, de construção, não é? De limites que não podem ser ultrapassados. Portanto, aí é extremamente importante o compositor dialogar com o pianista. E isso acontece, por exemplo, no meu caso é óbvio, não é? Porque trabalho com a Ana Cláudia e também trabalho com o Luciano e trabalho com a Ana Teles. Muitas vezes o próprio pianista me diz, não, isto eu não consigo. Esta nota não vou poder. Por favor, faz a hora que está para baixo. Ou troca de nota ou troca de nota ou faz de outra maneira porque eu não consigo mesmo. Portanto, e aí há uma questão física, não é? Portanto, que ultrapassa, digamos, só a mera técnica pianística. Daí, eu me parece que esse diálogo é absolutamente fundamental nos nossos filhos. Especialmente se está a tentar, digamos, ir um pouco mais longe do paradigma de simplesmente tocar nas técnicas. Ó, a Ana quer falar aqui. Eu só queria dizer relativamente a esta questão das técnicas expandidas, eu só queria juntar aqui uma uma relação da minha perspectiva pessoal. Nós falamos em técnicas expandidas, mas, se calhar, poderíamos também falar num instrumentista expandido. Aquilo que nós aprendemos na nossa formação, aquilo para que a nossa preparação, em termos de formação, nos prepara, não é bem aquilo que nós vamos encontrar. E como dizia muito bem a Alice, a cada nova peça ganha, a cada nova peça os desafios são completamente diferentes. Portanto, nós, a cada peça, temos de expandir aquilo que somos. Portanto, cada nova peça é um desafio. E isto, para mim, é uma mais-valia extraordinária. É uma das razões pelas quais eu adoro fazer música do nosso tempo. É porque não há limites para a imaginação, não há limites para os recursos que nós podemos explorar no nosso instrumento. Enfim, o nosso instrumento é tão rico e tem um repertório tão conhecido e tão variado, que quase que parece impossível, mas não é. Nós estamos sempre a aprender. E, para mim, isso é a mais-valia. Nós estamos sempre percussionistas. Temos de ter um espírito aberto. São tudo coisas que nós, no fundo, se formos pensar nelas, que eu posso estar um bocadinho filosófico. É uma aprendizagem mais do que musical. É uma aprendizagem para a vida. она de umho que aprecia a vida em uma parte que é tão importante. É uma aprendizagem mais do quega, quando a vida está em uma administração e tem parte de uma parte pública. É uma aprendizagem mais do que visualiza no nosso corpo. É uma aprendizagem mais do que os professores são. Portanto, eu acho que, por favor, é uma aprendizagem mais, no rural. Mais do que nos comentários. Eu queria, não quero parecer imodesta, mas quero apresentar aqui uma reflexão que é um bocadinho que é um bocadinho o contrário do que temos vindo a dizer. Se, por um lado, eu acho que é um desafio extraordinário que nós aprendemos, de acordo com a relação que temos com o compositor, portanto, contribuir mais ou menos para a criação de uma obra musical. Eu, pessoalmente, sou incapaz de escrever uma nota de música. Posso ter muitas quantidades musicais, mas não sou um compositor de todo. E, no entanto, às vezes tenho a sensação de poder participar um pouco deste processo, de estar insidioso com alguém que sabe fazer isso. E, de alguma maneira, trazer uma pequenina pedrinha, por modesta que ela seja, é esse edifício. E, lá está. Para mim, é outro dos privilégios de lidar com esta música. E, depois, o privilégio de lidar com a música. O Pedro e outros tantos. Alguns compositores brasileiros, também, já tiveram o que dizer, outros vão tentar. Só isto, não queria acrescentar. E, claro, concordo com tudo o que foi de enquanto. Bom, a Ana acabou de chegar de Inglês Pouca. Então, fazer uma nota de jogo bem inspirada. E ela vai ter uma participação maravilhosa nesse encontro. Não, não, não. É, tem você. ... ... ... Gente, só um lembrete para terminar. Confiram a programação do Encontro de Piano. Tem um cartaz do sábado logo depois do lado do auditório. vai ter atividades como a gente falou no início tanto aqui na escola, quanto no conservatório FMG, na escola de música da UEM e na fundação de Tasmartich, tem conselhos, tem mais tempo de classe, voltado para compositor voltado para intérprete então assim, tem uma programação muito interessante tanto para vocês ouvirem, quanto para indicarem para amigos, a gente espera ver vocês por lá é para vocês que a gente manda a gente por isso Obrigada Obrigada